É tudo já lá, já é, do cima é tudo cala Já é, é tudo já lá, se não vai tudo calar É tudo já lá Deixa eu tirar, se não vai tudo calar É tudo já lá, vai tudo calar É tudo já lá É tudo já lá O que venha, de é o que dá-não, senti na casa me dá-não. O que se é, é o que dá-não, bá-não. Cora, é o que dá-não, esse é o que dá-não. O que dá-não, fica é o que dá-não, bóóó é o que dá-não. O que dá-não, fica é o que dá-não, Cora, é o que dá-não, a lábó ó真的是呀, O que dá-não, fica é como dá-não. Cora, pequena, amú come-né vou-n te dá-não, O que dá-não, aoressa, călbennão! Amém.